Olá pessoal segue aqui nosso ensaio aqui nosso laboratório né ó para medidas aqui de cargas de RF tá estamos medindo essa carga de RF aqui tá antes aí eu queria agradecer a todo mundo aí por ver nossos vídeos aí se interessar pela tecnologia tá bom somos uma empresa de área com mais de oito anos de mercado e queria demonstrar também nossas fontes aqui de alimentação para site master tá não pode ligar diretamente aqui nós vendemos vendemos também ó circuitos né o kit né de calibração do site master que é um uma carga um curto e um open aqui na verdade isso aqui o open tá bom com isso você consegue calibrar o equipamento para medir as cargas medir antena etc etc enfim né então somos empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado produzindo produtos nacionais gerando empregos aqui no Brasil tá bom muito obrigado pelos nossos vídeos aí ó comercializamos aqui ó kit de calibração do site master a fonte alimentação do site master e cargas de RF desde 50 watts até 2gb 4gb até 500 watts só vai aumentando o dissipador né e o modelo também vai mudando de acordo com o tamanho aí e a potência desejada um abraço muito obrigado aí por ver nossos vídeos e até a próxima aí valeu e não se esquece de inscrever nosso canal em aqui ó e esse são nossos produtos aí de calibração essa carga que vai para o cliente hoje aí um abraço até a próxima aí e a só para gente ver aqui né tá dando aqui curiosidade alguém quiser perceber 30.96 db de return loss no pico e no pior caso aqui E aí e a marca to pick ó tá vindo aqui ó é o pior caso tá dando 25.86 super ótimo ideal se até acima de 14.5 valeu um abraço muito obrigado aí até a próxima aí não se esquece de inscrever nosso canal aqui em somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil com mais de oito anos de mercado e desenvolvendo tecnologias nacionais e um abraço e até a próxima E aí 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 E aí